Diga rapaziada, aqui é o mestre Macaco, que nesse vídeo de hoje você vai ter acesso a aulas do nosso módulo introdutório pedaço de aulas do nosso módulo introdutório, onde nós explicamos também o que você vai aprender e os benefícios em aprender isso nesse momento aqui é uma parte teórica dos nossos módulos introdutórios, sobre instrumentos, sobre os cantos, sobre o jogo de capoeira o que facilita bastante quando partimos para os módulos seguintes, quando vamos para a prática, a prática dos instrumentos, a prática dos cantos e a prática do jogo de capoeira então aproveita esses vídeos, assista essa aula para você entender tudo o que você pode aprender para te ajudar a você alcançar o seu próximo nível na capoeira mas também apenas pela formação de você ver quais os instrumentos estão na roda, você consegue perceber ou você deve perceber qual tipo de roda é aquela esse local onde estão os instrumentos, ele é chamado apenas de ritmo, pode ser chamado o ritmo, que a música dá um ritmo, os instrumentos dão um ritmo ele é o local onde se começa, onde se coloca os instrumentos na roda de capoeira e esse local pode ter mais dois nomes, o ritmo é o nome geral, nós podemos chamar esse local de bateria ou podemos chamar esse local onde estão os instrumentos também de charanga talvez charanga, nem muitas pessoas tenham ouvido falar nisso, não é na charanga, mas o ritmo é uma forma geral de se falar a bateria, ela estaria mais ligada a capoeira angola, não é uma bateria de capoeira angola a charanga, ela está ligada a capoeira regional, a charanga é o nome, é a denominação que o mestre Bima deu para o local onde estão os instrumentos na capoeira regional, é a charanga entradas e quedas também são ataques, às vezes é até um contra-ataque mas está também no meio dos ataques, eu quero mostrar aqui para vocês também um treino de ataque com três movimentos sendo aplicados um atrás do outro em seguida eu gosto muito desse treino, aqui está vendo que os alunos estão fazendo o treino eles estão aplicando três entradas, vamos dizer assim, o aluno está parado o aluno está treinando uma sequência de ataques que começa com a banda traçada claro, você está entrando na banda traçada que um golpe foi desferido, mas da marcação da banda se transforma por uma cabeçada que se transforma por uma vingativa são três ataques seguidos, não sendo usados golpes no sentido de com pernas, além da cabeçada que é um movimento muito traumatizante, mas o primeiro movimento que a banda vem de um ataque você para sair dela, você contra-ataca com a banda e você tem na sequência, só no girar do quadril, você se coloca na posição de entrar na cabeçada e daí então completar com uma vingativa, são ataques em sequências isso aqui é uma forma de despertar no capoeirista que o ataque na capoeira não só significa golpes, significa também entradas e cabeçadas, ajoelhadas e tudo mais existe cantos de entrada e existe cantos de jogo de capoeira os cantos de entrada são cantos que não é permitido jogar nesses cantos é onde se, aí depois de ritualizar se harmoniza a roda se ouve a mensagem para depois ir para o jogo e existem os cantos de jogo, como o João João já disse, é os cantos que se joga capoeira nesses cantos se pode jogar capoeira a gente pode dizer também que existe um terceiro tipo de canto que seriam os cantos de finalização, porque também tem seu momento certo então vou deixar aqui em cima cantos e aqui em cima essas classificações que eu dei que é os cantos de entrada e os cantos de jogo, falando aqui também o canto de finalização para você entender que existem essas músicas que se encaixam para essa parte do jogo como também tem outro tipo de música, canto de sotaque, canto de cantar martelo, que é o desafio de um vai cantando música para o outro, que são coisas que ficaram um pouco, talvez perdidas, algumas pessoas fazem ainda mas também a gente pode estudar isso mais para frente também estamos aí com isso e vamos agora para os tipos de cantos, existem quatro tipos de cantos então gostaram desse vídeo? Olha só, na descrição desse vídeo aqui tem um link lá você clicando, você vai ter mais informações sobre o método de saber capoeira como você escrever nesse método e saber tudo o que você vai aprender participando do método de saber capoeira de uma forma mais minuciosa uma outra coisa é aqui do lado tem essa playlist onde você vai ter acesso a assistir mais pedaços de aulas do método de saber capoeira que é um método, como eu já falei, com mais de 100 vídeos dividido em oito módulos, onde falamos sobre os instrumentos, os cantos e o jogo de capoeira teoria e muita prática é com esse método que você vai alcançar o seu próximo nível na capoeira e aí e aí